Está desligado. É só para cumprir. Alô? Alô? Fica longe desse microfone. O que eu queria dizer a respeito da fiscalização e tudo, a constatação é sobre a ascendência da Sabesp. Como ela manipula para ela poder obter as coisas. Eu tenho um ofício aqui de vocês, 286-2014, de Brasília, dia 13 de novembro. E nesse ofício, o que vocês fazem? É sobre a resposta sobre a utilização da segunda cota do volume 8. Vocês falam assim. Eles pedem a utilização para colocar, para usar. Informando-nos que, diante do quadro de severa estiagem, que levou a redução acentuada das vazões afluentes ao sistema equivalente, e para evitar a descontinuidade do fornecimento de água para a parcela que tem visto no sistema catarela rechamado lá, a ANA concorda com a utilização da intitulada reserva técnica 2. É nesse sentido. Não estou dizendo que eles mandam e vocês. Eu falo, nós chegamos a um ponto crítico. Se você quiser voltar atrás da história, o relatório do IPCC saiu em 2007, que ia ter essa crise. Agora, para um estado do tamanho continental que era o estado de São Paulo, 5 milhões, quantos brancos de árvores vocês plantaram? 1 milhão. No estado de São Paulo? Não, porque a gente não pode contar com o cachoeira. O cachoeira tem árvore de reflorestamento. Vocês têm serraria também agora? Ou vocês têm a fábrica de papel? Não, não é sério. Eu fui lá, o cachoeira é madeira de reflorestamento. É madeira de reflorestamento. Moçada, a nossa equipe já comprou um drone para fiscalizar essas coisas. Vocês podem contar com a gente, YouTube, a Fênix Campineira. Todos os nossos vídeos nós vamos colocar ali. Para vocês verem as coisas, como é que são os desmantos, as coisas. Eu não tenho partido político, tipificação partidária. Eu só tenho uma pessoa que faz ascendência minha, que é a minha esposa. Do resto, eu não tenho medo de ninguém. Então, pau em quem for. Se não andar na linha, o trem vai pegar. Obrigado. Mais alguma?